Todo poder lhe foi dado por Yavé, o Pai do Salvador Com fagulhas de amor veio me inflamar Sua centelha divina me aqueceu e me abrazou Todo poder lhe foi dado por Yavé, o Pai do Salvador Com fagulhas de amor veio me inflamar Sua centelha divina me aqueceu e me abrazou Quando Bramira a última tempestade E o Todo-Poderoso sacudir toda a floresta Por isso e o trovão proclamai a divindade Os meus lábios cantarão com o rei Juá a promessa Aleluia, aleluia, ae Juá Rosanas nas alturas, ae Juá Esperança cristalina, ae Juá A graça que ilumina, ae Juá Como foi para o céu, assim ele virá Aleluia, aleluia, ae Juá Trema o céu, trema a terra, o rio e o mar Aleluia, aleluia, ae Juá Tudo poder lhe foi dado por Yavé, o Pai do Salvador Com fagulhas de amor veio me inflamar Sua centelha divina me aqueceu e me abrazou Tudo poder lhe foi dado por Yavé, o Pai do Salvador Com fagulhas de amor veio me inflamar Sua centelha divina me aqueceu e me abrazou Quando bramir a última tempestade E o todo poderoso sacudir toda a floresta O porisco e o trovão proclamarem a divindade Os meus lábios cantarão com o rei Juá a promessa Aleluia, aleluia, ae Juá Rosanas nas alturas, ae Juá Esperança cristalina, ae Juá A graça que ilumina, ae Juá Como foi para o céu, assim ele virá Aleluia, aleluia, ae Juá Crema o céu, crema a terra, o rio e o mar Aleluia, aleluia, ae Juá Crema o céu, crema a terra, o rio e o mar Aleluia, aleluia, ae Juá Aleluia, aleluia, ae Juá